Numa só operação, foram três, três... Quais guerras ele participou? Quais guerras ele já participou? Participei numa guerra, foi só no território da Guiné-Bissau. Eu nunca estive em Angola, em Moçambique, nunca estive nessas guerras. Foi só Guiné-Bissau, antiga Guiné-Portuguesa. Participou só em uma da Guiné-Bissau? Sim. Tá, e quanto tempo você participou da guerra? Bom, filha, no total foram uns três anos, dois anos e meio, três anos. Tá, Pedro Henrique perguntou essa pergunta aí. Elin0793, você matou alguém na guerra? Sim, bastantes pessoas. Não quero falar nisso. Muita gente, não é bom o matado. Mas era a política, ou matas ou és morto. Então, você está vivo até hoje, não é? A maneira de mentalização era essa. Como é ver companheiros de guerra sendo mortos do seu lado? É horrível. Péssimo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Então, você está vivo até hoje. Não sei. Obrigado.